Que linda! Hoje eu estou muito feliz, muito feliz primeiramente que você está aqui comigo no canal. Hoje eu vou mostrar para você como dar brilho, deixar sua planta linda em poucos segundos, mas antes de comentar, assiste até o final, mas você é importante, vou pedir a sua ajuda agora, momento da pedilância, compartilhe esse vídeo com a pessoa que você ama. Outra coisa, vem se inscrever nesse canal, porque é você que faz esse canal, é muita alegria, é muita felicidade. Vem comigo porque dá muito certo. Hoje o nosso vídeo é muito bom, é isso que você viu no final do vídeo, você comenta, mas assista ele até o final. Ó, é isso aqui mesmo. Meus amigos, é o seguinte, preciso te contar uma história, mas antes eu conto com a tua ajuda, porque você é importante. Compartilhe esse vídeo, solta aquele like, porque é lindo, é um charme. Azeite na planta, deixa linda em 20 segundos. E é o seguinte, eu estava numa loja, onde a vendedora me reconheceu, gostou do meu canal, e disse que fez uma técnica, que ela pegou uma planta dela ornamental e ela colocou azeite, ela teve esse conhecimento, passaram, uma amiga passou para ela esse conhecimento, onde ela pegou azeite extra virgem numa esponja e passou para limpar, tirar poeira e dar brilho. Lembrando que, ela quando fez isso, a planta dela tinha um contato com a luminosidade do sol e cozinhou a planta dela. Ela perguntou a Isaac, por que aconteceu isso? Está vendo isso aqui? Isso aqui é azeite. Isso aqui não é para planta. Isso daqui é para colocar na comida, na salada, é gostoso. Eu como isso todos os dias um pouquinho disso aqui. Isso aqui é demais. Mas para a planta não serve. Eu vou te explicar como que você pode dar brilho, como que você pode limpar, deixar ela linda em poucos segundos. Mas antes de mostrar para você como eu faço isso, eu gostaria que você colocasse aí na descrição, na descrição, nos comentários, qual é o nome dessa planta. Vou dar de outro ângulo aqui. Coloca nos comentários qual é o nome, porque é uma sensação do momento. Vem comigo. Pessoal, eu uso isso daqui, ó. Vou dar o zoom aqui para que você possa ver. Óleo, se chama forte. Ele limpa, higiena e dá brilho nas folhas. Faz toda a higienização, dá aquele brilho lindo nas folhas e limpa. Aquela sua planta meio empoeirada, aquela sua planta meio ornamental que está meio caidinha. Ele dá aquele levante e é indicado para isso. O efeito desenvolvido para que você possa passar nas suas plantas ornamentais, aquelas que estão com muita poeira, com a folha suja de qualquer coisa que venha. Tinta essas coisas. Ele dá esse jeito. O efeito você encontra em floricultura está R$ 7,99 e não vai queimar, não vai fritar, não vai cozinhar suas folhas, porque o azeite ele faz isso. Ainda mais se a planta tiver contato no sol, aí que vai gerar tudo. Agora eu vou te ensinar como a gente aplica. Depois eu vou mostrar para você o resultado, porque isso aqui deixa a coisa mais linda. Pessoal, é uma tampinha para um litro d'água, hein? Pronto, coloquei aqui. Agora o que a gente vai fazer? A gente vai pegar essa tampinha e vai colocar em um litro d'água. E agora a gente vai mexer essa solução. Pessoal, agora está aqui nas minhas mãos. Agora você só vai borrifar o brilho nas folhas e a sua planta vai mudar. Vocês podem ver aqui, eu vou tentar dar um zoom aqui. Pronto, eu vou passar aqui. Depois você vai ver o resultado do antes e depois. Dá uma dica de como deixar sua planta linda em segundos. Agora vem ver comigo o resultado. Tchau. Tchau. Tchau.